Música Você se lembra do trecho do hino nacional que nós aprendemos na aula passada no Cuidado com a Língua? Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Foguras, o Brasil, florão da América Iluminando o som do novo mundo Agora preste atenção que vamos aprender outro trecho Do que a terra mais garrida Seus sonhos lindos campos tem mais flores Nossos sonhos tem mais vida Nossa vida tem os seres mais amores Do que a terra mais garrida Tem seus sonhos lindos campos tem mais flores Nossos bosques tem mais vida Nossa vida tem os seios mais amores Do que a terra mais garrida Ah, ah, ah Seus sonhos lindos campos tem mais flores Nossos bosques tem mais vida Nossas vidas em teus peitos mais amores Dando continuidade a análise da segunda parte da letra do hino nacional A gente vai examinar hoje esses versos Do que a terra mais garrida Teus sonhos lindos campos tem mais flores Nossos bosques tem mais vida Nossos bosques tem mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Aqui é uma palavra pouco conhecida dos brasileiros A palavra garrida Que significa festiva, alegre, bonita, visível Então a nossa terra, a terra brasileira É visível, é festiva, ela é atraente Os nossos campos são risonhos São lindos, eles têm mais flores A letra de um hino sempre tenta, na verdade Explorar, exagerar as qualidades da própria terra Do próprio país, da própria nação E aqui é um caso muito curioso de intertextualidade O autor da letra do hino Resolveu pegar lá da canção do exílio do Gonçalves Dias Essas palavras, por isso que elas estão grafadas Na apresentação do hino, é sob a forma de aspas Nossos bosques tem mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Diz a canção do exílio de Gonçalves Dias Minha terra tem palmeiras Onde canto sabiá Nosso céu tem mais estrelas Nossas várzeas tem mais flores Nossos bosques tem mais vida Nossa vida mais amores A segunda parte desse trecho, então Retoma a ideia dessa intertextualidade Dessa conversa que a letra do hino nacional brasileiro Estabelece com o famoso poema do Gonçalves Dias Nossos bosques tem mais vida Nossa vida no teu seio mais amores É a retomada, digamos, em chave crítica Da canção do exílio de Gonçalves Dias Nossos bosques tem mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Muito bom Deixa eu agradecer mais uma vez O Wellington Andrade Que participou com a gente do Cuidado com a Língua Que está participando desse especial Hino Nacional E pelos exemplos, né, do que a gente viu nas ruas Das pessoas que não conhecem muito bem a letra Ou pouco sabem do significado Quando realmente a gente está precisando prestar atenção Nessa aulinha Ela continua até sexta-feira A gente vai aprender o restante do hino também, tá bom? Daqui a pouco